Olá pessoal, meu nome é Gabriel e eu estou aqui com o Miguel para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de extensão idealizado pela Universidade de São Judas, que é o Jornal Escola. Vou passar um pouquinho para o Miguel para ele falar um pouquinho sobre, fazer um resumo do que é o Jornal Escola. O projeto foi idealizado pela professora Mayra Mariano, que atua nas áreas de linguagens e comunicação da Universidade de São Judas e hoje conta com o apoio da também professora universitária Ana Vasconcelos. O projeto envolve uma parceria entre a Universidade de São Judas Tadeu e a Escola Estadual Doutor Vital Fogaça de Almeida, que fica localizada na Zona Leste de São Paulo. Neste projeto são realizadas monitorias por parte dos estudantes da São Judas para ajudar os alunos do Colégio Público a realizar seu jornal escolar. Agora eu vou passar para o Gabriel apresentar o site e falar um pouco dos produtos produzidos durante o semestre. Bom, o site foi criado para realocarmos os nossos produtos, que são os e-books e os podcasts. Aqui no começo temos um resuminho do que é o Jornal Escola, que já foi dito pelo Miguel. E logo aqui ao final tem a imagem da São Judas, na unidade Moca, e do Colégio Doutor Vital Fogaça de Almeida. Aqui estão os e-books, que falaram sobre diversas vertentes do jornalismo. Falando sobre reportagem, notícia, pauta, apuração, entrevista, edição, radiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo e outros diversos assuntos, como fake news e perfil do jornalista. Realmente para dar uma base para esses estudantes do Colégio Doutor Vital Fogaça, para realmente se encaixar dentro do jornalismo, entender o que é o jornalismo antes de produzir seu jornal escola. Como o Gabriel citou, os e-books tinham função de apresentar as áreas do jornalismo para esses estudantes se sentirem inseridos dentro da profissão. E já o podcast tem a função de inserir esses alunos dentro da prática jornalística, dentro de todas as áreas, de diversas editorias. Então, os podcasts contam com entrevistas de profissionais, de professores da área, para dar esse respaldo para os alunos entenderem de fato como é o dia a dia dos profissionais que atuam dentro dessas diversas áreas. Aqui, ao final, tem um pouquinho sobre nós, que o projeto foi idealizado pela Mayra Mariano, como o Miguel disse, mas teve a participação logo no início da Tereza Garcia, que no momento não pode estar conosco, mas tem a participação bem ativa da Ana Vasconcelos, que as três pessoas são professoras da Universidade São Judas. Aqui tem os alunos da Universidade São Judas, que participou, criando os e-books e os podcasts. Bom, gente, é praticamente isso o nosso projeto. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso projeto. E agora eu passo para o Miguel. A gente agradece a oportunidade de poder apresentar os produtos desenvolvidos durante os semestres. e a atenção. Obrigado. Até mais.